Olha o Wilson! Pô, ele tá pisando um acelerador de baixo. É ele mesmo, ele tá macerando. Acho que ele vai encostar no corpo. É. Também acho. Acho que o peso da bunda dele não vingole, não. Não tem problema. Piora a gente com a cala. Agora o cara que tem que ir o tempo inteiro ali... Pega! É mesmo? E aí, pegou no trampo? É, pegou. 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 E aí, pegou. E aí, pegou. Sacanagem, hein? Ah, não. Fizeram... trocou ainda ali. Não tava em tempo, olha. Não tava em tempo, olha. Tava em tempo, tava em tempo. Tava em tempo. Tava em tempo. Ah, filoncreve! Tava em tempo. Tava Quetz. Tava. Tava.